O Score de Crédito é uma pontuação de 0 a 1000 que reflete seus hábitos financeiros. Ele ajuda também a indicar para as empresas o quão bom pagador você é e quais as chances da sua aprovação do empréstimo ou financiamento. Quer saber mais? Fica comigo aqui neste vídeo. Ter um Score positivo é o caminho ideal para você ter um bom relacionamento com bancos e financeiras. Agora positivo também é você curtir esse vídeo e ajudar disseminar esse excelente conteúdo para todo mundo que você conhece. Não esqueça também de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação. Para você consultar o seu Score basta acessar o nosso vídeo de consulta CPF. Lá eu te explico o passo a passo de como fazer essa pesquisa através do site do consumidor positivo Boa Vista. É importante você saber que cada órgão de proteção ao crédito possui sua fórmula matemática específica para calcular o seu número ou pontuação. Porém eles não fogem de um determinado padrão. Vamos trazer aqui quais são os pontos negativos que te levam a ter um Score baixo? Olha aqui comigo essa listinha. Os fatores que podem influenciar negativamente o seu Score são dados desatualizados, dívidas em aberto, pouco relacionamento com os bancos, muitas solicitações de crédito de forma frequente, deixar de pagar suas contas dentro do prazo de vencimento, não movimentar dinheiro na conta e não autorizar o cadastro do consumidor positivo. Logicamente, saber o que influencia negativamente o seu Score é a pergunta que eu mais recebo. E a segunda maior é que tipo de empresa ou quais as empresas que podem consultar o meu Score de crédito. Não são só bancos e financeiras. Sabe quando você vai precisar de uma linha telefônica pós-paga? Ela consulta o seu Score para saber quais as chances de você pagar aquela conta e não correr o risco de você se tornar inadimplente. Mas não fica somente limitado às empresas de telefonia. As empresas de TV a cabo, as redes de loja que você vai pedir seu crediário ou seu carnê, os prestadores de serviços em geral, além de bancos e financeiras, podem também consultar o seu Score para aprovar, seja o seu cartão de crédito, o seu limite ou mesmo a sua compra com prazo de pagamento estendido. Vale lembrar também que o Score é muito conhecido como Score de crédito e Score bancário. Ambos os termos estão corretos. Isso depende muito da empresa que está conversando com você e a forma que ele quer comunicar isso. Agora que você aprendeu os principais termos e questões que influenciam o seu Score de crédito, eu quero responder algumas perguntas que vocês mandaram lá no nosso blog. Presta atenção aqui comigo. Bru, posso consultar o Score do CPF dos meus familiares? Não. Isso é uma informação privada e que você precisa aprovar, seja para um banco, instituição financeira, loja ou prestador de serviço. Ninguém pode fazer esse tipo de consulta sem a sua aprovação. Segunda pergunta. O cadastro positivo pode ajudar no meu Score? Sim, diferente do cálculo do Score, que ele quer ver o quão bom pagador você é, porém com muitas características puxando negativamente, o cadastro positivo faz exatamente o contrário. Tudo que você paga em dia e antes da data do vencimento é computado como um bônus e te ajuda muito a aumentar o seu Score. Como falei no início do vídeo, cada órgão de proteção ao crédito tem o seu cálculo diferenciado, porém o resultado é praticamente o mesmo. O que eu posso te dizer é que alguns hoje em dia veem o histórico do quão bom pagador você é ou seus hábitos financeiros de 15 anos, enquanto outros enxergam apenas 5 anos. E a última dúvida e provavelmente uma das mais cabeludas. Oh não! Bru, meu nome está limpo. Negociei minhas dívidas, mas meu Score continua baixo. Diferente do que vocês imaginam, não é só pagar uma conta para que o seu Score aumente automaticamente. Como eu expliquei para vocês, é uma série de comportamentos positivos financeiros que vai fazer aumentar o seu Score ao longo do tempo. Portanto, siga na linha da disciplina financeira que você vai conquistar esse Score excelente que você tanto busca. O Score de crédito é muito importante para você que quer conquistar o sonho da casa própria, por exemplo. Quando você vai adquirir um financiamento, boas taxas de juros são para aquelas pessoas que têm um Score excelente. Portanto, pratique a disciplina financeira para alcançar todos os seus sonhos e objetivos e, principalmente, a sua liberdade financeira.